Eu sou totalmente contra a diminuir os meus critérios, os meus objetivos, as coisas que eu realmente eu quero, sabe? Como que se tu tivesse que ter uma opção pra que alcance alguma coisa ou tu fique com a metade daquilo, uma porcentagem muito mínima daquilo, pra que você se iluda que quase eu cansei. Ai, gente, eu sinceramente, ou eu tenho ou eu não tenho. Eu não sou muito dessa situação de, ah, eu espero ou eu me contento. Porque a gente tá se contentando muito com muito pouco, muito. E isso é uma coisa, assim, que eu vejo que dentro dos atendimentos aos quais as clientes têm vindo até mim, elas têm ficado com pessoas, conquistado seus objetivos profissionais, mas tudo naquele limite, sabe? No limite do pouco, como se o que você realmente quer, você mesmo dissesse pra você, não, eu não sou merecedora. Aquilo não é pra mim, eu não tô preparada praquilo. Ou, nossa, pra eu não, pra eu ter algo mais ou menos, mas... Olha, você entendeu, né? Isso é uma coisa que, com certeza, pra você que tá me ouvindo já é agoniante, imagina pra pessoa que tá querendo aquilo que é meia boca. Que é pouquinho, que é uma coisa, assim, que, nossa, não é o suficiente. Não é o suficiente. O que é o todo, é o que a alma precisa. O todo, completo, inteiro. Não existe essa de meio relacionamento. Não existe essa de meio salário. Não existe essa de meio vida. Não existe essa de meio sonho. O ser humano não se contenta com o meio. Ele quer o todo. O todo, tudo. Percebendo o tudo que merecemos, o tudo que buscamos, o tudo que lutamos, da maneira plena que amamos. Então, é quando eu falo isso, é principalmente pra você que tá aí em uma situação amorosa, vou te dar bem um exemplo, que pra que você não fique sozinha, você aceita uma pessoa que te agride, que te faz mal, ou você se contenta a ficar com aquele crush que aparece uma vez a cada seis meses. Isso, né? Quando é? Ou você aceita estar num emprego onde você é humilhado, você é rebaixado, ou você trabalha muito, muito por três cargos, por três profissões, por três pessoas, e você recebe somente um salário de acordo. Ai, mas muito obrigado, fulana, que você faz isso por nós, porque se não fosse você, não sei o que seria, mas não tá na carteira assinado. Não tá ali assinado na carteira, né? O salário não existe pra isso. Então, gente, pelo amor de Deus, será que a gente precisa realmente tá se esforçando muito pra aturar uma certa situação? E você merecendo um pouco daquilo? Pense, pense de verdade. Às vezes a gente se coloca numa situação e aceita, né? E num banquete, e comer só um pouquinho, porque, ai, eu não posso, eu não mereço, ou, gente, a gente merece tudo, de tudo, com totalidade que o universo quer nos mandar. Então, pensa. Pensa bem. Se às vezes você se livrando de uma coisa meia, você pode escolher algo que você pode ser e ter tudo. Ok? Segue a dica. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.